Biro Dunga trabalhou com Hugo Deleon João Paulo Biro vazio pro chute No poste Passou a bola por Deleon Que voltava Grande lance No início do jogo Biro, Biro foi buscar a trave Olha o Corinthians Outra vez Edson, um corte Roberto Costa Edson João Paulo se meteu por lá Opa, que grande lance pra Serginho E agora é pra cruzar Vou tentar O rebote pode ser do Corinthians Paulo César Encostou Edson Pé esquerdo No poste Uma bomba de Edson Olha Edson Outra vez lá na área Corinthians Ayrton Oliveira Vitor Casa Grande Tem Serginho lá na frente Que lenão Ele partiu depois Errou claramente o Bandeira Preparando o Daniel Tentou colocar pra Giovani Virou, bateu Carlos Vai ser autorizado o ponteiro Todo mundo ao longo da risca da grande área Sobe Biro Vai Juninho Chega Roberto Costa Tentou tirar Casa Grande Colocou pro gol Gol de Casa Grande Golaço do Camisa Golaço do Camisa 8 Ele percebeu que Roberto Costa havia saído no gol Confusão na pequena área De cabeça por cobertura Aberto o placar do Morumbi E Casa Grande 21 do primeiro tempo Corinthians 1 Vasco 0 Juninho No vazio pra Birubiru Por cima com Edson E agora Ele e Ayrton O cruzamento pra Serginho Subiu, preparou João Paulo, bateu Nossa Que jogada Edivaldo Mauricinho Cláudio Adão vai subir O toque de Rômulo Pegou Carlos Vai autorizar Aragão Chance do Vasco Sai Carlos O toque de Cláudio Adão Bateu É o gol Cláudio Adão Empata o jogo No Morumbi Outra Falha na defesa Do Corinthians Cláudio Adão Empata o jogo Atenção pra cobrança Edson batendo O toque de João Paulo No poste Pegou Roberto Milagre Bola bateu No poste direito No cruzamento Depois da cabeçada De João Paulo Roberto Assustado Viu que a bola Vinha em sua direção E fez a defesa Cláudio Adão Edivaldo Tenta chegar O Vasco Olha o Roberto Lá Carlos Foi encoberto Juninho Três, cinco, seis Jogadores na barreira Cláudio Adão Um a um Um a um Corinthians e Vasco Biro Vladimir Serginho tentou partir Serginho Tocou Gol Do Corinthians Serginho Camisa nove Amplia o placar Do Morumbi Jogadores do Vasco Vão pra cima De Assis Aragão Serginho Carlos fica mais pela esquerda Do gol Roberto Dinamite Colocado Lançando No poste Olha a sobra Escorregou Ayrton Chute muito Bem colocado De Roberto Dinamite Olha lá no fundo Romulo Mola bateu Em Edson Só tem um detalhe Que precisa ser dito Apesar de De ter entrado Já No final do jogo Três, quatro lançamentos Do Arturzinho Mostraram que ele é um homem Que tem que jogar É verdade Um elemento importantíssimo Olha O Cláudio Adão Bateu e valeu Cláudio Adão Empata o jogo No Morumbi Roberto também Ia tendo a chance Sobrou A defesa do Corinthians Parou Quarenta e seis e trinta Roberto Falta sobre Roberto Duzentos e trinta e dois milhões Novecentos e três mil cruzeiros A renda no Morumbi Vai terminar o jogo Rômulo na cobrança Apita José Cis Aragão Termina o jogo No Morumbi Dois Corinthians Casa Grande De Serginho Dois para o Vasco Dois gols De Cláudio Adão No Morumbi De Cláudio Adão De Cláudio Adão